Um trio de profissionais renomados se uniram em prol da saúde, longevidade e bem-estar. Não saia daí porque está começando o Divulgador TV, direto do Health Team Coaching. E é isso aí, já cheguei aqui no Eliezer Corporate para conferirmos juntos o programa Health Team Coaching. Uma noite como essa do programa Health Team Coaching, falo agora com o Luiz. Ele quer publicitar e está conhecendo esse programa hoje que envolve três profissionais de peso. Como é que você vê um programa desse para a sua vida? Cara, eu acho o programa genial, acho muito legal porque pegou três pessoas muito fortes no mercado. Três nomes reputados e de altíssima competência. Eu acho que é na verdade uma aventura, sinceramente. Acho que todo mundo que está aqui embarcando nessa, está numa aventura porque é bem... É um estilo de vida muito novo, muito novo. Pelo menos para mim, com certeza. E é isso aí, estou aqui com a Grace Bezerra, ela que vai nos falar um pouco do Shopping Pro Nutri e de todos esses produtos que fazem com que a vida seja mais saudável, né? E tenha um pouco mais de bem-estar, né? Mais leve, né? Mais vida. Então, Shopping Pro Nutri é uma extensão da Shopping Pro Hospital, que é uma loja que já tem 40 anos no mercado, né? Que fica ali na Desembargador Moreira, próxima à Praça das Flores. E aqui são os alimentos funcionais, alimentos de dietas interais, para os pacientes que estão acamados e pacientes também que querem comidinha sem glúten, comidinha sem lactose, sem leite. Então é uma story, é como se fosse um mega story mesmo, que vai ter de tudo. Desde dietas interais a alimentos funcionais. Atletas que querem uma alimentação mais saudável, até pessoas mesmo que não fazem uma atividade física, mas que querem uma alimentação mais saudável, pode vir procurar a Pro Nutri, né? Sim, com certeza. Pessoas com deficiências em vitaminas, minerais, tem a suplementação de proteína que tanto serve para atletas, como pessoas que estão precisando de proteínas para imunidade, para melhorar a massa magra, como as pessoas idosas. E é isso aí, noite do programa Health Team Coaching. Agora falando com a doutora Ana Cristina, nutricionista, que faz parte dessa equipe de peso, né? Que tem muito a agregar para essa noite de hoje, né? Com certeza, com certeza. A gente vai, se Deus quiser, fazer cada um que vier participar hoje aqui, chegar no seu objetivo, que é saúde, boa forma e viver feliz, né? Que é isso que todo mundo quer. Nesse trio de peso, qual vai ser a sua somatória nesse programa? Eu sou nutricionista, eu vou avaliar todo mundo, eu vou ver o que cada um tem a emagrecer, fazer um plano alimentar e acompanhar a evolução dessas pessoas. Tem tudo a ver com o bem-estar, né? Uma vida com mais saúde, né? Na verdade, a gente é o que a gente come. Se a gente come errado, até mau humor a gente tem. Até tristeza a gente tem. Porque dentro do nosso intestino, existem bactérias que dão respostas. Então você pode ter respostas inflamatórias negativas, de bactérias grã negativas. E essa pessoa tá mal humorada, triste, com má digestão. Tem gente que fica em casa porque não consegue sair de tristeza ou então de flatulência. E isso parece uma brincadeira, mas isso atrapalha a vida de muita gente. Então vamos dizer que a partir dessa noite, as pessoas vão passar a se alimentar melhor, a ver a vida de uma forma diferente, né? Se Deus quiser, o objetivo é esse e a gente vai unir ferramentas para que cada um chegue no sucesso. Mas eu digo que depende muito mais da atitude de cada um. Então o despertar, a chave, ela só vira do lado de dentro. E agora eu tô falando com ele, o nosso coach da noite, o Rogério Magalhães. Como é que vai ser uma noite como essa? O que você vai passar pra esse público aqui presente? Legal, primeiramente boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Assim, é um programa que alheia o coach, a nutrição e a medicina. E o coach nesse processo é muito bom. A gente tem um paciente que é um paciente que são os mesmos pacientes. Eles muitas vezes não transmitem a papola, não transmitem a dieta, não transmitem o álcool para a papola do médico, ou não ter aquela alta motivação, não ter aquele foco, aquele objetivo. Isso que a gente vai falar com ele, a gente vai falar com ele, que a mudança dos sentimentos, as mudanças das emoções, faz com que nós não podemos também, como os sentimentos mais limpos. E quando você passa esse encontro, você percebe que você não está usando, você tem certeza que vai chegar aos objetivos. Muitas pessoas que estão aqui, que estão em casa, tem uma certeza que possuem dificuldades em manter a sua vida, em manter o seu corpo saudável. E um coach com desafios mais poderosos, onde as pessoas vão se autoconhecer, vão se autocontidar, e vão sair aqui determinados, vão sair aqui sabendo o que elas merecem, sim, ter um corpo saudável, ter um ambiente saudável e sermos felizes. E isso é o meu papel, o Marquinhos e o Paraná. E agora falando com o Dr. Fernando Guanabara, ele que faz parte desse trio renomado, à frente desse programa. Agora fala um pouco para o público que está assistindo, palavras que motivem eles a fazerem parte de um programa como esse, que une três profissionais de peso, né? Primeiro, agradecer todos os participantes, os patrocinadores, e realmente vai ser uma turma fantástica, mudanças vão acontecer aqui durante esses quatro dias. Nós unimos a medicina, a nutrição e o coach, então realmente vai ser fantástico. O que eu posso falar é que quem ligou, condensou as inscrições, aguardem a próxima turma. E uma noite como essa, de bem-estar, de longevidade, então as pessoas têm que vir, têm que se informar para participar de um programa como esse, para ter uma vida mais saudável. Perfeito. Então, assim, aqui o grande objetivo realmente é essa, é uma longevidade saudável, que muitas vezes começa pelo processo do emagrecimento, mudança de hábitos, dietoterapia, atividade física, ajuste metabólico, então vai ser fantástico. Tem pessoas que não obrigatoriamente pelo emagrecimento, tem pessoas que já têm um baixo peso, mas que precisam de um bem-estar, às vezes não dormem bem, tem alguns problemas que com um curso como esse, vão passar a estar mais alertas no seu dia a dia. Total, não só com relação ao sono, mas à fadiga, mas existem sim pacientes que eles não têm sobrepeso, mas são inflamados. Então o risco de uma doença cardiovascular está aumentado, o risco de uma doença neurodegenerativa, o risco de um diabetes. Não precisa o paciente ter o sobrepeso para ter o risco dessas doenças inflamatórias. E tudo isso aí a gente vai ver aqui, junto com a nutricionista, a doutora Ana, junto com o Rogério, para incentivar a mudança do estilo de vida. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Agora conversando com Lívia Regis, ela que vai falar um pouco da Selene. Me explica, o que é a Selene? A Selene, ela tem um conceito inovador. Ela é uma loja que busca a qualidade de vida e a saúde dos nossos clientes. Ela não é uma mera loja de nutrição, ela é muito além disso. Nela, nossos clientes, além de encontrar nutrição, encontrar dermocosmédicos, medicamentos especiais, massoterapia, uma cafeteria cheia de produtos saudáveis. É um mundo de saúde e bem-estar, né? É, então é realmente esse o conceito. A gente quer que nossos clientes cheguem lá e eles consigam ter tudo o que é saudável mesmo. Ser saudável não só na questão da alimentação, mas de corpo e alma mesmo. Você que está buscando bem-estar, longevidade, vai lá na Selene procurar esses produtos, além de produtos, esses serviços, né? É, exatamente, porque além de tudo isso, nós sempre temos nutricionistas de plantão, farmacêuticos e dermoconsultoras nas nossas três lojas. É isso aí, você não sai daí do Divulgando TV, não se esqueça. Se inscreve no nosso canal, clique em gostei e nos vemos no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri